Bora fazer umas comprinhas no Paraguai? Quem viaja até Foz do Iguaçu não resiste à possibilidade de cruzar fronteira para ir até o país vizinho e fazer umas comprinhas, né? Mas será que vale a pena mesmo? Nesse vídeo vamos compartilhar preços e também nossa experiência com vocês. Então já deixa o seu like no vídeo para não correr o risco de esquecer e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Pessoal, já estamos aqui na recepção do nosso hotel aguardando o nosso transfer que vai nos levar para fazer comprinhas lá no Paraguai. A gente escolheu ir com o transfer do pessoal da Lomar Receptivo que foi a mesma empresa com quem nós fizemos todos os nossos passeios aqui em Foz do Iguaçu e gostamos bastante. Então a gente também vai para o Paraguai com eles. Não quisemos ir por conta própria para evitar ter dois de cabeça. O valor do transfer por pessoa é R$ 99, tá? E aí pode passar lá em 10 vezes sem juros. Eu vou colocar aqui na descrição um link para você caso queira reservar o seu também. Escolhemos ir no primeiro horário disponível. Então às 7 da manhã a Vanda Lomar já estava passando para nos pegar no hotel. Chegamos aqui no Paraguai. A Vanda Lomar nos deixa aqui em frente a Cell Shop, que é um shopping que tem várias opções para você comprar aqui. Eles são revendedores oficiais da Apple. Tem perfumes, tem eletrônicos, tem várias coisas. E aí o nosso retorno é lá no Shopping da Leste, que fica a quatro quadras daqui. E lá tem os monitores da Lomar para fazer toda a orientação para a gente. Mas agora bora lá dar uma olhadinha nos preços e ver o que está compensando por aqui. Aqui tem toda a orientação dos andares aqui da loja. Então tem muitas opções mesmo. É enorme. Assim que nós chegamos aqui na Cell Shop, o primeiro piso já são os perfumes. E aí tem várias opções, olha só. Para você saber os preços, fica aqui embaixo. Aliás, aqui do lado. E sempre tem dois preços. O mais barato é que é para a gente, que é o preço para turismo, olha só. Porque a gente é isento de imposto. Produtos para cabelo. Ó, tem muitas opções. Tem Truss, Vela, Kerastase, Alce, a linha do Sebastian, Joico. Nossa, tem muitas opções. Tem uma opção. Vou perguntar à minha mãe, que ela adora esse shampoo. Mas o kit vem shampoo, condicionador e a máscara. 41 dólares. Tudo é em dólar aqui, tá? Nada é em real. Muita gente gosta de Victoria's Secret, né? Olha só, os hidratantes estão por esse aqui. Na verdade, esses, né? Que são os tradicionais, 16 dólares. E o Body Splash também tá em 16. Esse rímel aqui é muito bom. 11 dólares. Tem mais opções de makes. 68 dólares. É isso aqui, Sô. Subimos o andar agora aqui, onde tem Lacoste. Tem algumas opções de bolsa também da Micro Cross. Os 2,66, essa bolsinha. Aqui temos Lacoste. Vamos ver quanto está um Agolapolo. 99 dólares. As básicas. Vamos ver quanto está as básicas. 54 dólares. Nesse setor aqui tem várias opções de malas. Mochilas também. Olha só, bolsas da Guess, inclusive. Gente, que mochilinha cor mais linda. Vamos ver quanto é a facada. 109 dólares. Muito linda, muito linda. Pochete também. Bolsas. Vamos ver quanto custa a bolsa. 130 dólares. Linda. Aqui tem malas de várias marcas. Ó, Sansonite. Inclusive, muito boa essa mala. Material bem bom. Vamos ver quanto custa. 56 dólares. Bem bonita, ó. Tem vários tamanhos. Várias marcas por aqui. Tem mochila também. Olha só. Aqui temos mais opções dessa marca, ó. E olha só, uma mala de mão. 80 dólares. Só que assim, gente. Se não quiser uma mala de marca lá fora na rua, tem muitas opções vendendo por 100, 150. E essa aqui é simplesmente a mala dos meus sonhos. Olha só. Porque ela vira um patinete. 498 dólares. Apenas. Nossa, mas é muito legal. E eu acho que ela cabe bastante coisa. Olha só. É, só que fica a parte do patinete aqui, ó. Mas ela é bem funda. A área mais concorrida aqui na Cell Shop, sem dúvidas, é a parte da Apple, porque eles são revendedores autorizados, né? Você tem a garantia de que tá comprando o produto original. Agora vamos aos valores de iPhone, que foi o que vocês mais nos pediram, né? Lá no Instagram. E aqui a gente tá logo com o mais top, né? Que é o iPhone 15 Pro Max de 256 gigas. Ele tá saindo por 1.135 dólares. A cotação de hoje aqui na Cell Shop tá 5.25. E o iPhone 15 Pro Max de 1TB, que é o mais caro, tá saindo 1.685 dólares. O iPhone 15 Pro, sem Cell Max, tá saindo de 128 gigas, tá saindo de 910 dólares. Aqui também temos o MacBook. O mais em conta é o MacBook Air com o XT-M1, que tá saindo 749 dólares, tá? Em relação a iPads, né? Esse aqui é o iPad 9ª geração, que é o modelo de 2021. A tela dele é 10.2 polegadas e ele tá 280 dólares, tá? E o mais top é o iPad Pro, né? O mais top é o iPad Pro 12.9 polegadas. Ele funciona com chip M1, né? E quanto é que tá ele? 1.110 dólares. Mas esse iPad no Brasil, ele é bem caro, bem caro. Ó, viemos agora aqui no caixa. Inclusive, ó, o câmbio já teve alteração. Quando a gente chegou, tava 5.25 e agora tá 5.23. O câmbio, ele oscila ao longo do dia. E a loja, por exemplo, a gente chegou 5.25, agora já tá 5.23. Então pode ter essa alteração ao longo do dia. E cada loja tem o seu câmbio. Não obrigatoriamente todas as lojas vão estar com esse câmbio 5.23. Fazer uma compra aqui no Paraguai. Anota, eles vão pedir seu nome, né? Pra colocar um documento também. E na hora de fazer o pagamento, se você for pagar com o Pix, o Pix tem que sair da sua conta, da conta da pessoa que tá a nota. E também, se você for pagar com cartão de crédito, o cartão de crédito tem que ser internacional e também tá no seu nome. E aí, você apresenta o documento pra comprovar. E eles aceitam CNH, tá? Inclusive, eu tô apresentando a minha. A gente vai procurando o perfume aqui no Paraguai. Uma dica muito boa. Essa loja aqui, ó, é Legance. No primeiro andar, ela tem uma loja que é o Outlet, que é onde vendem os perfumes em teste, né? Que não tem caixa, mas que são originais. E aqui no Piso Superior, fica os perfumes na embalagem normal, né? Que a gente tá acostumado a ver em loja. E por isso, custa um pouco mais alto. Eu não fumei lá dentro, porque eles não permitiram. Mas os preços são muito bons. E, pelo que a gente viu, os perfumes são originais. A loja é super recomendada. Assim, na rua, ó, tem muita opção de casapes. Acredito que o preço vale muito a pena. Pode? Você tem internet? Minha mãe vai comprar essa mala aqui. Olha só, quanto é, moça? 120. Olha só, bem bonita, ó. Tem de 100 também. Ela é tamanho médio, aí a pequenininha quer 100, né? A de bordo. Olha só, bem bonita. Gente, uma coisa muito importante de falar aqui no Paraguai. Nunca aceite ajuda de estranhos, porque provavelmente, pra onde eles vão te levar, vai ser lojas que vendem produtos falsificados. Principalmente perfumes, tem que ficar muito atento. E essas lojinhas de rua, olha só, vocês têm que ter consciência que é tudo, né? Não são produtos originais, né? Passamos agora aqui pela seção de perfumes do Shopping Monalisa. E eu achei os valores, assim, bem altos. Comparado àquela loja lá que eu mostrei pra vocês, a Elegance, lá os preços estavam bem melhores que aqui. Aqui tem essa parte onde tem marcas, assim, mais de luxo, né? Tem o Micro Cross. Essa bolsa aqui, pra vocês terem noção, tá 335 dólares. As carteiras tá... Depende do tamanho, né? A menorzinha, que é essa aqui que eu olhei, tá 144 dólares. Essa bolsinha aqui, que eu achei linda, 233 dólares. Eu estou apaixonada por esse pênis. 152 dólares. Muito, muito bonito. A paixão de toda pessoa formidinha que nem eu, o Milka, olha só. Tá 6,50 dólares e você tem 30% de desconto na segunda unidade, né? E agora aqui, pra comprar no Paraguai, tá super diferente da última vez que eu vim. Porque apesar dos preços serem dólar, você pode pagar em reais. Eles aceitam em moeda mesmo, real. Você pode pagar em Pix. Algumas lojas têm acréscimo, outras não, mas aí muda a cotação do dólar. Pode pagar em cartão de crédito também, mas geralmente tem a taxa de 5%. E depois você ainda vai pagar o IOS, né? O cartão de crédito tem que ser internacional. E também pode pagar em cartão de débito, mas também tem uma taxa aí de 3% a 4%. Pessoal, olha só o preço de drones aqui na Nissei. O Mini 3 Pro, que é o que a gente usa nas nossas filmagens. Tá 799 dólares. O mais novo é esse aqui, que é o Mini 4 Pro. Olha só, tá 1.019. A minha mãe segue em mobeira aqui com essa mala. Ai, meu Deus, mas sério, a melhor coisa. Quem vem pra comprar muita coisa, compra uma mala. Porque além de ser muito barata, tipo, essa mala dela média foi 120 e a pequena era 100. Vale muito a pena comprar uma mala dessa pra quem quer comprar muita coisa. Uma dica também é você fazer uma listinha do que você tá querendo comprar mesmo. Pra você não perder o foco quando chegar aqui, porque são muitas opções. E também tem lojas como a Cell Shopping, a Monalisa, a Nissei. Todas essas lojas tem site onde você consegue consultar o valor que tá, o que você tá querendo comprar. Então, por exemplo, se você tá vindo e quer comprar um iPhone, você consegue entrar nessas lojas. Consultar o preço que tá, entendeu? Pra não perder tempo. Também tem um aplicativo que se chama Compras Paraguai. Onde ele te diz qual lugar que tá mais barato o produto que você tá procurando. Então, se você digitar lá iPad, digamos. Aí ele vai te dizer qual loja tá saindo mais barato. E também o preço de todas as outras. Eu particularmente amo. Olha só, eu sou um Tupip. 80ml, né? 70 dólares. 100ml, 70 dólares. Tá bem, cara. Comprei bem mais barato. Gel, 80ml, 85 dólares. Backboy. 50ml, 52 dólares. Produtos de cabelo, a gente tá achando que não tá compensando muito. Tem os kits da vela, tem da trânsula. Não tá compensando muito. Não, não. Ela tá o valor do Brasil? Não, não está. É, pela internet a gente consegue encontrar um preço bem bom e ainda dá pra parcelar, né? E uma coisa importante de se saber também é que aqui no Paraguai tem os horários. De março até outubro, aqui é uma hora a menos que no Brasil. Então, tem que ficar ligado principalmente quando você for voltar pra pegar o trânsito como a gente. O motorista até nos avisou, ó, cuidado porque o celular de vocês vai mudar o horário automaticamente quando eles localizarem que vocês estão no Paraguai. Então, cuidado pra não perder o horário do trânsito de volta. E aqui no Shopping de Eleste, na Praça de Alimentação, fica o ponto de encontro da Lomar Tourism, que foi com quem tem viemos esse para o Paraguai. Já tem, inclusive, uma galera aqui esperando. Olha só. Aqui nesse shopping não tem muitas opções de lojas, sabe? Inclusive, ele tá até em reforma ali na parte do estacionamento. Mas tem algumas opções também. Vale a pena dar uma olhadinha. Pessoal, e pra complementar esse vídeo, eu queria aproveitar e passar algumas informações pra vocês. Vocês viram que nós não fomos parados pela fiscalização da Receita Federal. Mas pode acontecer de quando você estiver por lá, você ser parada pra fiscalização. Eu conversei com algumas pessoas e com guias também. Eles falaram que realmente não tem como prever. É de forma aleatória mesmo. Às vezes é que eles intensificam as fiscalizações. Eles falaram que, às vezes, eles só estão parando motos. Às vezes, eles estão parando todos os carros que estão passando. Às vezes, eles param o van de turismo. Às vezes, eles param os pedestres que estão passando. Porque tem muita gente que atravessa a ponte caminhando. Então, realmente, não tem como prever. É uma forma aleatória. E por que eu tô falando isso tudo pra vocês? Porque é importante se atentar que o valor atualmente da cota é de 500 dólares por pessoa. É importante também frisar que esse valor é individual. Então, por exemplo, eu estava com a minha mãe. Se eu tivesse comprado um produto de mil dólares e tivesse entrado sem declarar e eu fosse parada pela fiscalização, eu não poderia dizer que a gente estava dividindo ali aquele produto que era metade meu e metade dela. É somente de uma pessoa. É somente individual. Então, eu teria que pagar a multa sobre o valor excedente da minha cota. A multa é no valor de 50%. Então, eu teria que pagar 50% de 500 dólares, que foi o valor que excedeu. Um exemplo pra vocês. E essa cota, ela também é mensal. Então, se eu fosse hoje pro Paraguai e fosse parada pela fiscalização e mesmo que eu não tivesse ultrapassado a minha cota, tivesse comprado só uns 300 dólares, por exemplo, eles iriam registrar lá que eu já tinha ido no Paraguai, já tinha feito compras esse mês. E se eu fosse novamente no dia seguinte e fosse parada pela fiscalização, eu já iria ser multada. Porque pra eles, eu já utilizei a minha cota. Ah, e ainda tem mais uma. Num aeroporto de Foz do Iguaçu, também tem fiscalização da Receita Federal, mas também é feita de forma aleatória. No dia que nós fomos, nós não vimos nenhuma fiscalização, mas nos falaram que realmente tem. E mesmo no aeroporto, o valor da cota permanece o mesmo. 500 dólares, tá? Porque 500 dólares é por via terrestre, mil dólares é por via aérea ou marítima. Mas como tem esse turismo de fronteira, pelo aeroporto, a Receita Federal continua fiscalizando a cota de 500 dólares, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas de comprinhas no Paraguai. Aqui na descrição do vídeo tem o link pra vocês reservarem o seu transfer para fazer compras no Paraguai com a Lomar Turismo. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e deixar seu like, tá bom? Até a próxima!